Música Prezados alunos do curso de bacharelado em administração pública, nós somos os professores que trabalharão com vocês a disciplina de contabilidade aplicada ao setor público. Eu sou o professor João Francisco Morozini, eu tenho formação também em ciências contábeis, sou professor do departamento de ciências contábeis aqui de Guarapuava, juntamente com o professor Dio César, já atuei também na área privada por uns 15, 16 anos, trabalhando na área de assessoria contábil. E eu sou o professor Dio César Costa de Souza, sou professor da nossa universidade há 25 anos, tenho curso de especialização na área de contabilidade e custos e área de mestrado em contabilidade gerencial e finanças pela Universidade Federal do Estado do Paraná. E atualmente, além de professor universitário, também presto gestão, assessoria para a área de administração pública, por isso hoje vejo que é fundamental nós trabalharmos com essa disciplina, tocando em assuntos, focando especificamente na área de gestão pública. Perfeito. Então, alunos, vamos, por meio deste vídeo, tentar sugar um pouco aqui do conhecimento do professor Dio César, visto que ele foi muito modesto na sua apresentação, mas ele tem uma vasta experiência, experiência muito grande na área de gestão pública, já foi contador público por vários e vários anos, não só aqui em Guarapuava, mas em outros municípios também. Hoje ele é atual secretário de finanças do nosso município aqui de Guarapuava, então é a pessoa ideal para termos essa conversa, que será do autoestudo 1, onde nós falaremos aqui sobre a introdução à contabilidade pública. Então, né, professor Dio César, como vamos falar de contabilidade pública, nós não podemos deixar de falar também da contabilidade no setor privado. E gostaríamos que você falasse um pouco para nós aqui sobre essa diferença entre a contabilidade privada, no setor privado, e a contabilidade dentro do setor público, né? Na realidade, existem algumas diferenças específicas, diferenças pontuais, vamos dizer assim. É claro que a contabilidade, ela tem a função de registrar e também demonstrar o valor real do patrimônio de cada uma das entidades. Nas entidades privadas, nós entendemos que quando uma entidade é constituída, ela visa lucros. Então, inicialmente, nós temos já essa característica diferente, digamos assim, dentro da contabilidade pública para a contabilidade privada. A contabilidade privada, as entidades visam lucros. As entidades também, na administração privada, elas têm a ideia sempre de pagar impostos, tributos, e essa gestão dentro da administração privada faz com que quem está gerindo, administrando essas entidades trabalhe muito com foco de efetividade. É claro, vamos dar uma olhadinha na questão da rotatividade de estoques, por exemplo. São tópicos específicos que a administração pública e a contabilidade pública, na realidade, não possuem. Primeiro, porque a administração pública, ela não visa lucros, mas ela visa o bem-estar da coletividade. Esse registro, dessa forma, é diferenciado já nesse primeiro item. Da mesma forma, da mesma maneira, quando nós olhamos para os bens patrimoniais, os bens patrimoniais da administração pública são muito amplos, se formos comparados com os bens das administrações privadas. E também o foco principal nesse sentido, quando nós olhamos a administração pública, é que ela é regulamentada muito pela legislação. Nós temos leis que atualmente e anualmente precisam ser ajustadas para que não somente a contabilidade, mas toda a gestão pública, ela possa ser adequada dentro de um processo de gestão, de mudança, de transformação e de consolidação de cada um dos seus dirigentes. Muito bom, professor. Então, podemos afirmar assim que a contabilidade para o setor público ou a contabilidade aplicada ao setor público, essa contabilidade pública tem, então, características específicas para os órgãos públicos. Sendo assim, então, acredito que ela deve ter um plano de contas específicos direcionado para todos esses tópicos que você falou? Esse plano de contas, pelo fato de que a administração pública, como nós comentamos, ela é muito ampla, ela é muito mais abrangente também. Então, quando nós olhamos a contabilidade e o plano de contas de uma administração privada, nós temos o ativo, passivo e contas de resultado. Na administração pública, são muito mais abrangentes essas contas. Por exemplo, nós não temos uma conta específica só para, por exemplo, distribuição de medicamentos dentro da área da saúde ou uma conta específica só para a despesa com merenda escolar. Então, nesse processo de gestão, cada uma destas contas de despesa tem a sua característica. Elas são contabilizadas como material de consumo. Ela tem a sua especificidade dentro de cada uma das secretarias, mas cada uma com sua característica específica. E o que eu chamo a atenção também é que o plano de contas da administração pública, por exemplo, existem contas que, quando eu divido isso por secretaria, eu não preciso colocar todas essas contas em outras secretarias. Vamos imaginar a distribuição de medicamentos. Essa é uma área específica atrelada para a Secretaria de Saúde, ao qual a Secretaria de Educação não necessita ter especificamente esses recursos financeiros para a alocação dessas despesas. Por isso, nesse sentido, o plano de contas da administração pública é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente também. É claro que existem despesas como salários, encargos e investimentos que são notórios para todas as secretarias, mas cada secretaria tem a sua especificidade e o seu plano de contas característico, porque cada uma delas tem a sua ação direcionada visando exatamente esse bem-estar da coletividade. Perfeito. Então, assim como nas instituições privadas, então é o plano de contas que faz esse mapeamento, como serão lançadas todas essas, alocados esses valores, tanto receitas, despesas, patrimônio. O plano de contas é que dá esse direcionamento. Na realidade, o plano de contas é uma das ferramentas de gestão dentro dessa administração pública. Até porque, inclusive, nós depois abordaremos esse assunto, esse plano de contas também é embasado sobre a lei orçamentária anual. Mas isso depois a gente vai tocar nesse assunto, que é um assunto bastante amplo também e que, de certa forma, vai chamar muito a nossa atenção. Mas só para nós finalizarmos, então, e frisarmos muito bem, esse plano de contas para cada uma das secretarias tem sua especificidade, mas ele é muito amplo, muito abrangente. Imagine que cada município tenha 20 secretarias, municípios mais amplos, às vezes 30 secretarias. Então, essa adequação do plano de contas vai atingir a abrangência de todo o município, nesse sentido, e cada uma delas com sua característica. Você falou no início, professor, que a finalidade das empresas privadas é ter a geração de lucros. Já nas instituições públicas não é o foco obtenção de lucro. Mas nós sabemos que dentro das organizações públicas, seja a nível estadual, federal, municipal, elas têm também suas arrecadações, ou seja, suas receitas, bem como suas despesas também. Como que é tratado isso dentro da contabilidade pública, essas receitas e despesas? Muito interessante a sua pergunta, professor. E quando você tocou nesse assunto da questão da arrecadação, eu sempre toco nesse aspecto de que ninguém gosta de pagar tributos, ninguém gosta de pagar impostos, né? E isso é algo muito interessante, porque se nós formos olhar, inclusive na Bíblia Sagrada, perguntaram lá no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 22, para Jesus Cristo diz, mestre, é lícito pagar tributos? Então, quando eu toco nesse assunto, é algo que para nós é recorrente, não é algo atual. E desde a época em que a administração pública precisou ser uma administração gerenciada, uma administração que visa, nesse caso, o bem-estar da coletividade, e o senhor tocou bem no assunto, nós não visamos lucro, mas nós também não podemos ter prejuízos. É claro que a administração pública não precisa ter lá 10 milhões, 20 milhões em caixa, e a sua população passando por necessidades. É essa questão que eu estou comentando do lucro. A ideia é ter uma capacidade de você arrecadar bem e direcionar os seus recursos financeiros a ponto de atender a toda a população. Mas as receitas do município, do Estado, da União, elas são bastante abrangentes. E, é claro, sem recursos financeiros, a administração pública iria à falência. Até porque é pela arrecadação dos impostos que o gestor público consegue colocar os seus planos, os seus projetos, as suas ações em prática. Então, imagine a ideia de você pegar um Estado ou um município e relacionar receita por receita daquilo que irá adentrar os cofres do município. Vamos imaginar um município que tenha arrecadação de IPTU, transferência de ICMS, IPVA, ISS, entre tantas outras receitas, taxas, contribuições. E o desafio do gestor é exatamente planejar, imaginar, orçar quanto nós iremos ter de recursos financeiros em cada uma dessas fontes para que, no exercício financeiro de, por exemplo, 2022, possamos ter um equilíbrio entre receitas e despesas. Até porque esse é o grande desafio da administração pública, fazer com que isso seja um equilíbrio, arrecadar a ponto de que consigamos ter as despesas inerentes à sua arrecadação. Agora, se as arrecadações forem frustradas, se o município que imaginava arrecadar 100 milhões arrecada apenas 10 milhões, ele não pode gastar mais que 10 milhões de suas despesas. Então, esse é o grande desafio sempre da administração pública. Mas, nesse caso, a ideia de você imaginar um determinado valor de arrecadação e uma determinada despesa em cada uma das secretarias, isso é o desafio. Isso, então, nós temos a previsão das receitas e a fixação das despesas. Sempre procurando esse equilíbrio para não haver de forma nenhuma o que nós imaginamos que possa acontecer um excesso de despesas, o que causaria, nesse caso, esse desequilíbrio dentro da gestão administrativa. E eu acredito que, para que não haja esse desequilíbrio, aí é pensado a questão, o orçamento, tudo isso que vai ser visto no Autoestudo 2, né, professor? Perfeito. Nas empresas privadas, tem-se buscado uma certa padronização com as normas internacionais, até para que haja um comparativo, por exemplo, entre empresas nacionais e empresas internacionais. Essa extensão da internacionalização da contabilidade, ela atinge os órgãos públicos também ou ainda não é pensado nessa internacionalização, dessa padronização de informações contáveis nos órgãos públicos? Muito interessante a sua pergunta, professor Morosini. Até no nosso país, isso começou a vigorar a partir do ano de 2013. Então, em 2013, surgiu o que nós chamamos, como gestores da administração pública, o NB-CASP, que são as normas brasileiras aplicadas à contabilidade pública. Isso, a partir de 2013, teve uma mudança significativa, uma alteração total de como nós gerenciamos e como nós administramos os recursos públicos. Nessa seara também surgiu o PICASP, que é o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. E qual é a diferença antes de 2013 para depois de 2013? Antes de 2013, o foco principal da gestão pública era orçamentário. Ou seja, você tem um orçamento, tem a realização das suas receitas, então você pode fazer as suas despesas. No nosso país, nós tivemos um problema muito sério antes do ano de 2000, que naquela época, naquele período, 72% do produto interno bruto já estavam canalizados, comprometidos para pagamento e amortização de dívidas que o nosso país tinha. Então, a partir do ano de 2000, surge a Lei da Responsabilidade Fiscal. E essa lei traz esse equilíbrio de receitas e despesas. Com essa nova normatização, o que acontece? O nosso país, hoje o Brasil, está no mesmo nível, agora, com essa aplicação da contabilidade pública de nível internacional, semelhante aos países europeus, inclusive também os Estados Unidos. E por que foi necessário fazer essa adequação? Porque o nosso país, como eu disse, tinha o foco antes orçamentário. Agora, a partir do ano de 2013, o foco torna-se patrimonial. até porque a contabilidade tem a obrigatoriedade de registrar o valor real do patrimônio de cada entidade. Então, a partir de agora, a questão, a pergunta é quanto vale os nossos maquinários que nós temos dentro da nossa gestão pública, dentro do nosso município, dentro do nosso estado? Por incrível que pareça, professor Mourosini, a nova contabilidade agora começa a mensurar praças, parques, jardins, logradouros públicos que antes não tinham esses valores, não eram mensuráveis. Ou, quando recebiam o incremento, não havia como você contabilizar ou agregar esse valor ao patrimônio. Com essa nova fórmula, com essa nova metodologia, agora tem. Então, é possível, através dessa nova contabilidade, termos o valor real de cada espaço público, de cada parque que tem dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, e quanto cada uma destas áreas, esses logradouros públicos estão recebendo de benefícios. Isso é contabilidade, isso é gestão, isso é a boa administração dos recursos públicos. Visto, então, que você falou que tem toda essa abrangência que envolve parte de registros contábeis, então, podemos afirmar que com essa nova tendência dentro da contabilidade pública abre mais campo de atuação para o contador público? Sem dúvida, professor Morosini, e aqueles que nos assistem, vocês como alunos, hoje, cursando a disciplina de contabilidade ao setor público, eu chamo a atenção de vocês hoje porque nós precisamos de bons, excelentes profissionais. Eu sempre digo que hoje a administração pública, a gestão pública não é mais para amadores, professor Morosini. teve uma época em que a legislação era muito abrangente, era muito flexível, o que nos dias de hoje não é. Então, quando eu digo que a administração pública não é mais para amadores, eu fico imaginando hoje essa necessidade de valorização de bons profissionais. Hoje, nós precisamos de muitos contadores e eu quero que você imagine, não somente os municípios, mas as câmaras municipais, fundos, fundações, são as administrações indiretas do poder público que necessitam também desses bons gestores. Nós temos também muitas áreas, professor Morosini, já que o senhor tocou nesse assunto, de auditores internos ou o que nós chamamos de controladores internos. São esses auditores internos, controladores internos que vão fazer toda essa análise de gestão, abrangência, o atingimento dos objetivos de cada uma das secretarias, as funções e a amplitude de toda essa gestão. Além do que, nos dias de hoje, nós estamos precisando de bons profissionais na área federal e em breve vai sair concurso a nível federal de auditor fiscal da Receita Federal. Em breve vai sair também concurso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Vai sair também concurso para a Receita Estadual. E é claro, todos os municípios necessitam também de contadores, contadores internos. Nós precisamos também de fiscais. São todos esses profissionais que fazem com que a administração, a gestão pública como ampla que é, seja uma administração coerente, pautada nesse bem-estar da coletividade. Então, hoje, eu chamo a atenção de todos vocês para que possam investir nessa carreira. Eu, no passado, optei por trabalhar nessa área, nesse segmento. E posso dizer para vocês que além de professor da universidade, como gestor público também que sou, não me arrependo. Isso agrega muito conhecimento para a gente, para nós. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que nos assistem, você é acadêmico, se você investir nessa área, você não vai se arrepender. Torne-se um excelente profissional. Além de realização profissional, você vai estar ajudando a tua comunidade, a tua coletividade, teu município e, é claro, o nosso país como um todo. Muito bem. e, reforçando o que o professor Dio César acabou de falar, veja que, principalmente para vocês que talvez estejam ainda em fase de formação, pensando no que vai atuar profissionalmente e no futuro, veja que todas essas possibilidades que o professor Dio César citou são a nível tanto municipal quanto estadual e federal. Então, é uma gama muito abrangente de áreas de atuação, logicamente, que somente com uma disciplina aqui dentro do curso vai ser um pouco mais difícil, não é, professor Dio César? Mas, se buscar qualificação, buscar desenvolvimento, cursos dentro da área pública, especificamente nessa parte de contabilidade aplicada ao setor público, acreditamos que todos conseguem dar conta com muito sucesso, não é, professor? E sabe o que é gratificante, professor, e aqueles que nos assistem? É que hoje, e não somente hoje, mas há anos anteriores, eu já tive muitos colegas, como colegas de trabalho, que foram meus alunos, não somente aqui no nosso município, onde nós trabalhamos, desempenhamos nossas funções hoje, mas como em outros municípios, que eu também prestei consultoria, assessoria e auditoria também. Então, é muito gratificante ver acadêmicos, aqueles alunos que estavam lá no passado, assistindo aula, demonstraram esse interesse, essa vontade, e optaram por trabalhar nessa área, nesse segmento. Todos eles hoje, com uma representatividade dentro de cada um dos órgãos ao qual eles exercem suas funções, e a gente percebe, então, que profissionalmente, eles estão muito bem, digamos assim, satisfeitos, inseridos nesse processo. Por isso, mais uma vez, eu digo para vocês, é uma forma de cada vez mais fazer com que você busque essa qualificação profissional. Tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Invista nessa área, e estamos precisando de cada vez mais bons profissionais. Ok, então, com isso, nós encerramos esse vídeo do Autoestudo 1, onde a intenção foi fazer uma introdução sobre a contabilidade pública. E, com isso, agradecemos a participação de todos vocês nos assistindo, e bons estudos. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho